Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sou sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês. A nossa segunda aula de inglês, ok? Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio e castanho claro. Meus olhos também são castanhos, como o meu cabelo. Minha estatura é média, eu uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa vermelha também e saia branca e preta. E ao meu lado, temos a nossa intérprete, Cristiane Reis, ok? Hoje, vamos juntos viajar por um mundo muito familiar, que é English Words Around Us, ou as palavras do inglês ao nosso redor. Porque é assim, não sei se vocês já perceberam, que nós convivemos com palavras do inglês inseridas no nosso idioma o tempo todo. E o foco de nossa aula de hoje são as Transparent Words and False Friends. Ou seja, nós vamos estudar as palavras transparentes ou cognatas e os falsos amigos. Mas, o que serão esses falsos amigos? Vamos descobrir ao longo da aula, ok? O que vamos aprender hoje? Então, o que é que nós vamos aprender hoje, né? A nossa aprendizagem de hoje está focalizada em construir e ampliar repertório lexical. Relativo ao contexto social do estudante, para a interação em classe, conforme a complexidade dos vocábulos. Além disso, vamos explorar vocábulos orais e recursos linguísticos, segundo associações do contexto exposto e palavras cognatas. Ok, let's go? Just a moment, please. É claro que antes de começarmos a nossa aula, vamos organizar o nosso caderno de inglês. Escreva aí o cabeçalho em inglês. Coloque School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, escreva o tema de nossa aula. Then, English words are on us. As palavras do inglês ao nosso redor. Não deixem de seguir essas tips, dicas, que eu estou aqui sugerindo para vocês. Quando vocês forem realizar atividade de classe, coloquem o título Class of the Science. Se a atividade for de casa, how do you work? E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural quando a gente está estudando e aprendendo, escreva-as também em seu caderno, mas não percam a oportunidade de tirar as dúvidas com o seu professor ou sua professora da escola. Ok? Let's go! Então, como é que você pode entender melhor os textos em inglês? Essa é a pergunta que vai direcionar a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender maneiras, caminhos que vão facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão de textos escritos em língua inglesa. Ok, estudantes? Let's go! Celebrity de Wesley. Esse é o texto da nossa aula de hoje. Primeiro, eu quero que vocês observem que esse texto tem palavras destacadas de vermelho. Deram saque aí? Agora nós vamos aproveitar para praticar um pouco o nosso lesson, ou seja, a nossa capacidade de ouvir e compreender outras pessoas falando inglês. E para isto, vamos utilizar esta ferramenta que nos auxilia muito bem, o Google Tradutor. Let's go! Lesson, please! Ouçam, por favor! Celebrate diversity. One of the most fascinating aspects about the world is the great diversity that exists among people. So, we need to understand that human beings are indeed very different. And we need to understand exactly what these differences are, so that we can see how such diversity can be enriching. Our neighborhood may be composed of people from different backgrounds with different traditions, beliefs and lifestyles. Our classmates may represent a variety of nationalities. When we learn about diversity, we can broaden our horizons, open ourselves up to new possibilities and find there are many choices and opportunities in life. So, esse texto então, ele se intitula Comemore a Diversidade. Observem aqui ao lado que essa ferramenta também nos mostra a tradução do texto para a nossa língua. E ele diz que um dos aspectos mais fascinantes do mundo é a grande diversidade que existe entre as pessoas, não é verdade? Portanto, precisamos entender que os seres humanos são realmente muito diferentes. E precisamos entender exatamente quais são essas diferenças, para que possamos ver como essa diversidade pode ser enriquecedora. Nossa vizinhança, nossos vizinhos, essa vizinhança pode ser composta por pessoas de diferentes origens, diferentes tradições, crenças e estilos de vida. Nossos colegas de classe, com certeza, também são muito diferentes em muitos aspectos. Nesse texto diz que eles podem representar uma variedade de nacionalidades. Quando aprendemos sobre a diversidade, podemos ampliar nossos horizontes, para nos abrir outras possibilidades de descobrir que existem muitas opções e oportunidades na vida. Então é isso, meus queridos estudantes. Esse texto que escolhemos para inicializar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês observem bem a ideia central dele, que é o que? A diversidade. E nós, como já vimos na aula anterior, sabemos que a diversidade é uma coisa natural dos seres humanos. Nós somos naturalmente diferentes em muitos aspectos. Nossas famílias têm formatos diferentes. A nossa educação, as crenças, a nossa alimentação, a nossa cultura e a nossa história. E não podemos nos esquecer da língua que falamos. E compreender e saber lidar com essas diferenças nos abre as portas para infinitas possibilidades. Ok? Mas vamos voltar às palavras destacadas no texto. Aspects, diversity, exists, human, different, difference, diversity. Observe que esta palavra está no título, diversity, ela se repete várias vezes no texto. Olha aqui, ó. One, two, three. Três vezes no texto, né? Que eu destaquei. Possa ser que eu não tenha destacado todas elas. Mas a gente precisa compreender porque ela aparece tantas vezes no texto. Já é a primeira dica para vocês compreenderem textos em inglês. E outras palavras, traditions, represent, possibilities, opportunities. O que a gente observa? Que essas palavras, olha aí que eu coloquei para vocês agora. Elas são palavras que se parecem com outras de nossa língua. Vocês já perceberam isso? Elas são as transparent words. Palavras transparentes ou cognatas. Vejam que eu as destaco aqui. Eu retirei do texto e trouxe para a gente observar mais de perto. Então, olhando para elas, a gente imediatamente já associa com palavras de nossa língua. Aspecto, diversidade, diferença, humano, existe, represente ou representa, tradição, possibilidade, oportunidade. Mas existem também aquelas que a gente chama de false friends. Lembra que no início eu joguei esse questionamento para vocês? False friends? O que são chamadas de falsos amigos? São as falsianes, hein? Vamos entender? Por que elas são as falsianes? Cuidado, pois existem palavras que se parecem com palavras de nossa língua, mas possuem significados diferentes. Vejam que primeiro nós vimos que são palavras que se parecem, mas o significado é o mesmo, apesar de ter alguma diferença na escrita. Já no caso das falsas friends, elas se parecem, mas o significado é diferente. E a gente vai aprender um pouco mais sobre elas. College, pretend, lunch, fabric, taxi, mayor, large, journal, realizing. O que será? O que essas palavras significam? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Olha aqui o Google Tradutor novamente. Vamos mais uma vez utilizar essa ferramenta para praticar o lesson e observar o que essas palavras significam. Let's go! College, pretend, lunch, fabric, tax, mayor, large, journal, realize. Repeat again. College, pretend, lunch, fabric, tax, mayor, large, journal, realize. Então, observem bem. A primeira palavra, não é? College, pretend, faculdade. College, pretend, faculdade, faz de conta. Esse pretend, a gente pode traduzir, por exemplo, por fingir. Observe, pretend, nos leva logo a achar que ela significa pretender. Mas, na verdade, pretend, seria uma espécie de fingimento. Ok? Just a moment, please. Lunch, almoço. Fabric, tecido. Tax, imposto. Mayor, large, journal, realize. Repeat. Mayor, large, journal, realize. Mayor, prefeito. Large, grande, não é largo. Journal, diário, não é jornal. Realize, entender, não é realizar. Ok? Let's go! Vamos continuar aí por essa viagem para a gente perceber que essas palavras da língua inglesa que estão no nosso idioma algumas se parecem com o português e têm o mesmo significado. Outras se parecem com o português mas têm significados diferentes. E as estratégias de leitura? Vou passar para vocês mais algumas dicas além dessas que nós acabamos de compartilhar que vão te ajudar a compreender melhor os textos em inglês. Primeiro, quando você se deparar com o texto em inglês leia apenas o título. Relacione-o aos seus conhecimentos sobre o tema e depois levante hipóteses sobre o conteúdo do texto. O texto que eu exibi inicialmente para vocês Celebrate Diverstory comemora a diversidade Primeiro, antes de ler o texto propriamente dito você irá ler apenas o título. E pensar Ora, comemorar a diversidade Sobre o que será que esse texto fala? Primeira palavra-chave, diversidade. Ora, ele vai falar da diversidade. Mas ele está pedindo para você comemorar a diversidade. Por que será que ele te pede para comemorar a diversidade? Como nós podemos comemorar a diversidade? Então são perguntas que você vai se fazendo buscando respostas para tentar compreender a ideia central do texto. Logo depois você pode fazer o uso das imagens fazendo a leitura dessas imagens. Geralmente os textos em inglês eles trazem imagens porque essas imagens já nos facilitam na compreensão. Então faz a leitura da imagem e associa aquilo que você compreendeu sobre o título. Gradativamente você já está construindo o entendimento do texto. Logo depois você vai selecionar as palavras que você já conhece porque você já tem o vocabulário em inglês que você foi construindo ao longo de sua vida estudantil. Um quarto passo nesse sentido é você observar que há palavras repetidas em um texto. Essas palavras são de grande importância para a compreensão do texto. Lembram que eu destaquei duas palavras Diversary Diversidade Difference Diferenças Ou different Diferente Então essas são as palavras do texto que se destacam e que já te conduzem para o primeiro entendimento. Ora, esse texto vai falar sobre diversidade vai falar sobre as diferenças que existem entre nós. Ok? Let's go! Mais dicas para vocês Próximo passo é selecionar as palavras do texto que são parecidas com outras de nossa língua as quais chamamos de palavras transparentes ou cognatas Mas cuidado com as falcianes Ok? E por fim Feito tudo isto você então fará uma leitura buscando compreender o texto Caso você ache necessário utilize um dicionário online ou físico para pesquisar o significado das palavras ainda desconhecidas E agora eu vou passar para vocês uma dica pessoal Quando eu estava estudando inglês eu tinha no meu caderno no final uma espécie de dicionário pessoal Então todas as palavras novas que eu ia aprendendo eu ia construindo o meu dicionário E de vez em quando eu ia lá visitava o dicionário dava uma estudadinha e ia gradativamente ampliando o meu repertório vocabular Fica aí essa dica para vocês Ok? Let's go! Vamos agora fazer essa atividade interativa para nós ampliarmos o nosso universo vocabular no que diz respeito aos false cognates ou false friends Let's go students Just a moment please Lembre-se que essas atividades interativas nós vamos deixar o link disponível no canal da Seduc no Youtube para que você possa acessá-lo quantas vezes quiser e praticar o seu inglês Let's start Vamos começar Olha a situação que nós vamos vencer hoje com esse desafio Descobrir o significado das palavras em cada situação que será colocada aqui Primeira situação A palavra comics significa revista em quadrinhos? Cômico? Comediante? É claro que logo de imediato a gente quer marcar a letra B ou a letra C Mas a resposta correta é revista em quadrinhos Número 2 Se no meio da tarde você sente fome então é hora de fazer o que? Um lanche? Um snack? Ou um breakfast? Olha aqui a gente logo quer marcar lanche porque se parece com lanche mas lanche em inglês é snack Número 3 Quando você encontrar uma porta com a placa push geralmente em portas de banco a gente encontra né? Logo a gente tem a vontade de fazer o que? Puxar mas não é puxar mas não é puxar e não é fechar é empurrar Número 4 Num game eu clico em exit para iniciar existir ou sair sair Número 5 Eu não gosto de evoqueiro por quê? É um advogado? É uma pessoa invocada? Ou é uma fruta chamada abacate? Esta palavra evoqueiro se parece com invocado ou advogado? Não Se parece não é abacate Let's go Vamos lá Vamos juntos Estão me ajudando? Meu colega me disse que a vida dele é uma ou um novel Logo gente a gente quer marcar novela mas não é tá? Nem é novidade é romance Número 6 Costume É Escreve igualzinho a nossa língua Costume No Acostumar No Vestuário Número 8 Box A gente lembra de imediato do esporte Mas não é o esporte É uma caixa Número 9 Eu tenho um bom relacionamento com meus parents Será que eu tenho um bom relacionamento com meus parentes com meus amigos ou com meus pais Com meus pais E a última Número 10 Se alguém diz Sorry É Desculpe Sorria ou suado Desculpe Ok Students? Então Observem que essa atividade ela te mostra o resultado de sua pontuação Nós acertamos tudo O tempo que nós gastamos foi 2 minutos e 52 segundos E aqui você pode exibir todas as respostas Que é uma oportunidade para você revisar caso você tenha errado alguma coisa Você pode visualizar a resposta correta E você pode novamente praticar o inglês a partir desta revisão Ok Students? Let's go Vamos caminhar juntos porque ainda tem muita coisa para a gente conversar hoje nesta aula Just a moment please Só um minutinho por favor E chegou o momento do nosso desafio Let's practice Lembram do texto que nós vimos no início da aula? Ok Olha ele aí novamente Então eu vou oferecer esse texto para que vocês possam praticar as estratégias de leitura que nós aprendemos e depois vocês irão responder algumas atividades sobre ele Vamos juntos Não se esqueçam que eu já coloquei essas três palavrinhas destacadas de vermelho que é para chamar a sua atenção para as palavras cognatas Primeira atividade com base no texto que nós acabamos de ver Circule no texto as palavras que você não conhece e procure o significado Use o dicionário nessa busca Mas eu gostaria de lembrar que antes de você utilizar o dicionário primeiro aplique as estratégias de leitura que nós vimos anteriormente Ok? E depois você vai colocar no seu caderno a sua compreensão sobre diversidade cultural Inclusive trazendo informações do texto e as experiências que você já vivenciou E eu ainda acrescento na primeira aula nós conversamos sobre esse tema Use também o vídeo que eu sugeri para você assistir na primeira aula como uma forma de conhecimento para somar a eixos que você já possui e fazer um belo texto no seu caderno Ok? Let's go! Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o uso do dicionário O dicionário é uma boa opção para te auxiliar nessa busca por palavras O que é de fato o dicionário? é uma compilação de palavras termos ou vocábulos de uma língua quase sempre dispostos por ordem alfabética com o respectivo significado ou tradução em outra língua Então o dicionário é um conjunto de palavras na verdade você tem ali um livro que tem várias palavras de um idioma Estão organizadas essas palavras em ordem alfabética e você vai ter acesso ao significado além de outras coisas mais que eu vou te mostrar Nesse caso usaremos o dicionário bilíngue O que é o dicionário bilíngue? Nele você vai encontrar palavras em inglês traduzida para o português e em português traduzida para o inglês Geralmente os dicionários são organizados assim são divididos em duas partes E se vem primeiro inglês e português ou português e inglês isso vai depender da editora que publicou o dicionário Mas o que é importante a gente compreender é que na maioria dos dicionários nós teremos acesso a tradução das palavras do inglês para o português e do português para o inglês Observe que como eu já disse antes o dicionário ele apresenta ordem alfabética A gente tem que seguir a organização das letras do nosso alfabeto E para buscar essas palavras em inglês a gente precisa obedecer essa ordem Então por exemplo se nós quisermos pesquisar o significado da palavra skill Primeiro nós buscaremos a letra S E na sequência a gente continua obedecendo a ordem alfabética Então logo depois do S virar a letra C S C H O O L Então S C H O O L É nessa sequência alfabética que a gente deve procurar o significado dessa palavra Observem que ao abrirmos o dicionário na letra S nós vamos encontrar várias palavras Olha aqui Nós temos Skim Vejam que Skim começa com a letra S Logo depois vem a letra C Depois a letra H Mas depois da letra H vem a letra E Diferente da palavra skill Que logo depois do H virá a letra O Então por isso que a gente precisa obedecer a ordem alfabética não somente na primeira letra que é escrita a palavra Mas durante todo o processo de escrita da palavra Ok? Então vejam aqui Skill Primeiro o dicionário te oferece a maneira de pronunciar a palavra Vejam aqui Skill Logo depois nós temos o significado Escola Instituto Universidade E vocês podem estar se perguntando Ora se a palavra skill tem três possibilidades de tradução Qual delas eu vou utilizar? Isso vai depender do contexto no qual a palavra está inserida Ok? Se liguem no contexto que vocês vão conseguir entender o significado da palavra Mas eu quero que vocês olhem mais de pertinho como é que a palavra está organizada no dicionário Além da própria palavra da maneira de pronunciar da tradução nós também podemos ampliar os nossos conhecimentos e o nosso vocabulário ao consultarmos o dicionário Observem que a palavra skill ela pode ser combinada com outras palavras da língua inglesa e trazer outros significados Vejam que school bag é a mochila escolar aquela mochila que você carrega os seus pertences para ir à escola Go to school é o comando que diz vá para a escola Então há várias possibilidades de vocês explorarem outras palavras que são combinadas com a palavra school e melhorar e ampliar o seu universo vocabular Ok? Ok? Segue também mais uma dica que na verdade nós já vimos no início dessa aula além do dicionário físico que você pode ter na sua casa ou encontrar na escola você também pode recorrer ao acesso virtual Então o Google Tradutor que foi a ferramenta que nós utilizamos no início da aula ele também é uma possibilidade para você compreender palavras e textos em inglês Observem o que eu espelhei na tela agora Vejam que o Google Tradutor ele pode ser utilizado tanto na tradução do português para o inglês ou outros idiomas quanto o inverso como eu fiz no início da aula eu coloquei um texto em inglês para nós sabermos a tradução em português e além disso eu utilizei este outro recurso que é você ouvir as palavras os textos em língua inglesa e praticar a habilidade de você compreender o que outras pessoas falam quando utilizam esse idioma Ok? Let's go! E por fim eu gostaria de saber o que é que vocês acharam da aula de hoje Curtiram? Gostaram das dicas que vão te ajudar a compreender melhor os textos em inglês? Eu quero saber sobre o resultado da sua experiência mas como é possível isso? Olha o que trouxemos para vocês essa possibilidade de interação através deste e-mail tv.anosfinais arrobaseduc.feiradesantana.va.gov.br Então vocês podem enviar para este e-mail o resultado de sua experiência para que a gente possa saber como foi e se surgiu alguma dúvida pergunte também que nós vamos esclarecer e como você pode se comunicar conosco para trocar experiências por exemplo você pode mandar uma foto utilizando dicionário ou um vídeo que você peça a alguém ou você mesmo coloca o celular na posição e grava você pesquisando palavras no dicionário se não for possível nem a foto nem o vídeo vocês podem pecer um comentário escrevam com as suas palavras como foi essa sua experiência e é claro repito se surgirem dúvidas dificuldades não deixem também de compartilhar conosco ok? e chegamos então meus queridos alunos ao final de nossa aula see you next class vejo vocês na próxima aula bye tchau